o jejum intermitente aí almocei hoje três e pouca velho só ostra né que é light alface você comeu ostra foi? é comi mas você come ostra assim no almoço é? foi? você come ostra no almoço é? como né todos os dias menino o que que tu tem contra as ostra cara? eu não tenho nada contra as ostra problema nenhum contra as ostra não porque o cara o cara é antigo da porra do viagra sim negócio natural é um gueturei de peru natural que você a ostra? é um gueturei de peru? é só esse pó é deixa eu 42 anos eu quando tinha 22 eu não conseguia dormir sem hoje em dia o que meu amor termina esse negócio que eu fiz era bom para rios né não? e por que você não posta agora? você tem que me explicar eu 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 tô aprendendo agora essa porra entendeu? sim mas por que você não posta rios? porque isso é que eu fui meio de dia agora tá de noite o povo vai achar que eu sou uma é que eu vou não é que eu vou sempre quando eu acordo assim eu durmo pelado aí eu vou na geladeira e a geladeira tem uma janela mas você vai pelado na geladeira? é vou pelado e tem uma véia que fica toda hora ali na rede e eu tenho eu tenho um ovo caolho um ovo mais para baixo que o outro ela acha que eu tenho hidrocele tá ligado? hidrocele é um defeito no ovo tá bom não você não pode mostrar o ovo rapaz que loucura quer ver? não um ovo caolho? quem quer ver ovo? ovo tá querendo ver o ovo normal ainda mais caolho não cadinho meu quer saber como é o negócio? é que um ovo é mais contraído que o outro faz que um faz mais esforço que o outro mas isso é normal todo mundo tem ovo assim é igual a mulher que tem um peito menor que o outro não? graças a deus né velho graças a deus o que? ah eu achava que eu tinha um defeituoso né é o que meu príncipe? e essa arma é o que gente? do nada o menino aparece com uma arma o outro aqui com ovo caolho gente o outro falando de viagra mas isso aqui é vaporzinho do amor você fala tão explicativo né? você tá entendendo? o importante é que você entenda não é didático e é que acho que eu falei? eu tenho déficit de atenção é instagram o povo tá ligando é? é mostrando a xereca pessoal no instagram? várias aí abre eu falei que porra é essa garoto aí você não gosta? eu falei não pô pelo amor de deus mas você não gosta de xereca? gosto né mas a minha mulher vai ficar onde nesse negócio? pega aí pega aí tudo certo? é covão é covão é aí de fumar esse negócio não é covão não sim eu fui falar joão aí aí sim vai devagar engolei engorriu tá pra cair mais organizado hoje o negócio tomou um banho né? ontem você tava ontem você foi dormir sem tomar banho não foi? não minta não não lavei o rosto né e o resto do corpo? não tem chuveirinho no caso eu não mandei nada eu não mandei nada oxi oxi como é rapaz? tem que ir pra tirar nossa costa dele eu disse Arthur foi rapaz agora não é você ei vai não sabe aí vamos celular de ogro deixa de coisa eu quero tentar filmar o Bob Estrela ele jogando porque aí a galera estressa ele e ele odeia ser criticado entendeu? vou ver se eu consigo é o seguinte meu príncipe ó não é pra se estressar jogando viu? deixa o pessoal tá? é pra se divertir porque ontem você você se estressa você fica você não aceita bem uma crítica você tem problema com crítica viu? não é não pô porque todo mundo evoluindo e eu sempre fui ruim em tudo que é esporte entendeu? aí eu quero pelo menos nesse né? que todo mundo diz que é fácil mas nesse você é bom? menino pela porra de Deus você vai jogar com quem? não jogar comigo jogar sempre jogar a gente agora jogar pra ganhar tomar uma tomar uma mas não tem ninguém você vai jogar não? você perdeu de quantas vezes você perdeu de quantas vezes pra mim ontem? tomou uma pirocada de 4 de 4 4 do Carlinhos é? de 4 do Carlinhos não tomou pirocada de 4 minha não pare de conversa com o Lucas vai começar a entender errado vamos arrumar um parceiro pra jogar com você não resenha pirocada que a gente fala é... não pirocada também é piroca pirocada é pirocada é? de 4 é pior isso é? tomou uma pirocada do Carlinhos de 4? de 4 foi foda que eu falei caralho que merda velho ficam me perguntando qual o papo tá rolando aqui entre Lili e Xerlinha empresarial minha filha empresaria? de que? de shampoo também também e também de que? do amendoim 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 e você chega pras pessoas e diz massa seus rios é? é uma coisa que você disse nunca eu não sei você tem que me explicar essa porra que eu tô chegando agora não cara mas você chega a mulher tá ali você olha pra mulher e diz massa seus rios tipo ai tudo bem como é que vai os filhos mas massa seus rios para ser gentil né com os rios? é o povo não tá sabendo nem o que é rios bob o que é rios? sei não é o que dura 30 segundos né não é inglês não isso? o que meu amor? eu não sei o que é rios rios é um negócio que tem aqui no instagram que você posta o vídeo ai é? você tem instagram? tenho mas não sei mexer mas o celular é paia como é que eu vou saber o que tem? isso já é indireta para iphone né? é é vai comprar e compra um pesto barba vai embora não fiz um sorteio hoje pra pessoa adivinhar o que eu tava com vontade fazendo no restaurante um sorteio de 100 reais de pix aí que eu já tô né começando a fazer esse negócio pra movimentar é por que que ligou a luzinha agora? que eu tava com a luz vai pô aí eu vou me perder aí eu fiz o sorteio do pix de 100 reais aí pra saber o que que eu ia fazer no restaurante no restaurante que eu tava uma cara assim ó adivinha o que eu vou fazer agora aí todo mundo adivinhou o que? cagar é aí eu fiz o pix paguei o pix mandei o comprovante quer dizer já tô começando o que? peraí meu amor você ajudou as pessoas é com ela adivinhando que eu ia cagar e você mandou quanto pra ela? 100 reais mandei 100 reais pra ela ajudei ela não foi bom não? eu cago pra caralho não ganho nem um real você vai ganhar um dinheirão eita isso aqui vale 10 cagadas viu pronto não pronto é 20 cagadas não 12 cagadas acabou o dinheiro pronto eu vou.. tô eu vou.. tô eu vou.. eu vou.. eu vou.. Tchau, tchau.